Olá, seja muito bem-vindo ao Cello Didático, eu sou o Gustavo Fernandes e no vídeo de hoje nós teremos o tutorial da música Yesterday. Mas se você é novo por aqui, aproveita para já se inscrever no canal, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e clicar também no sininho para o YouTube te avisar sempre que sai um vídeo novo aqui no canal. Para te ajudar a acompanhar esse tutorial, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link com a partitura da música que a gente vai estudar. Todas as arcadas e dedilhadas vão estar nessa partitura, é totalmente gratuita, é só clicar no link e baixar a sua. Antes de irmos diretamente à música, algumas informações importantes. Primeiro, a música está em Fá Maior, o que significa um bemol, o Si bemol. A outra informação importante é que a música está em compasso quaternário, o que significa quatro tempos por compasso. E para tocar essa música é muito importante que você já conheça as quatro primeiras posições do violoncelo, que nós vamos utilizar as quatro neste tutorial. Bom, então vamos começar lá na primeira frase da música. Então vamos parar aqui e analisar essa primeira frase. Vamos dividir ela em algumas partes primeiro, para ficar mais fácil na hora de estudar. A gente começa lá na corda Ré com o quarto dedo na nota Sol, mais ou menos no meio do arco. E aí começa... Sol, Fá, Fá. Lembrando que como a gente tem Fá Maior, na corda Ré a gente vai utilizar aquela forma de mão. Um, dois, quatro. Por causa do Fá natural no segundo dedo. Então, mais uma vez... E aqui nessa subida da escala na corda Lá, nós temos algumas alterações. Primeiro, o Si, que é bemol lá na armadura de clave. Nessa passagem ele é Si natural. Então você não vai fazer extensão atrás para tocar. Você vai simplesmente manter o dedo na posição normal ali na primeira posição. O Dó é sustenido, não é natural. Então você vai usar o segundo dedo. Então a forma de mão aqui é 0, 1, 3. E aí depois a gente faz a mudança para a terceira posição. 1, 3, 4. Então vamos observar. Então nós temos a subida. Mudança para a terceira posição. Terminamos na terceira posição. Então uma vez. Então nós começamos com Lá, Si, Dó sustenido. Depois Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Essa sequência aqui toda é tocada na terceira posição. Então o dedo de lado vai ser Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Então mais uma vez juntando esses dois trechos. E aí depois disso nós vamos fazer a descida da escala. Dessa vez com o Dó natural e com o Si bemol. Então as notas voltam a estar como estavam na armadura de clave. O Dó que era sustenido volta a ser natural. Então a gente vai tocar ele com o segundo dedo. E o Si que estava natural volta a ser bemol. Então a gente volta a utilizar a extensão atrás. Então uma vez mais lento. Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Lá. E aí perceba a extensão atrás que a gente faz para tocar o Si bemol. Logo em seguida a gente volta para o Si bemol. Então é importante manter o dedo mais ou menos próximo da região. Não encolhe ele. Não volta ele para a região normal. Porque você vai tocar ele logo em seguida. E agora a continuação dessa frase que vai acontecer toda na primeira posição. Estou começando ali com a nota Sol. Sol, Fá, Lá, Sol. Ré, Fá, Lá, Lá. E aí a gente volta para aquele dedilhado 1, 2, 4. Porque a gente está na corda Ré. Depois disso você vai repetir essa frase idêntica. Então eu não vou repetir aqui porque são exatamente as mesmas notas. A gente vai agora para a próxima frase que é diferente. Então a próxima frase da música vai começar lá na corda Lá solta. Em seguida a gente vai para a terceira posição. Então você já fica preparado com o primeiro dedo na nota Ré. Referente à terceira posição. Então vamos analisar com calma agora esse outro trecho. Então começa lá na corda Lá. Até aqui a gente só ficou na terceira posição. E aí volta para a primeira posição. Então agora uma vez a frase inteira. Próxima frase começa igual. Mas termina diferente. A gente termina para cima. Subindo para a quarta posição. Então mais uma vez esse trecho. E aí então nós temos uma volta àquela primeira frase da música. Porém a finalização é diferente. A gente vai acrescentar dois compassos para terminar a música. E aí nessa última frase o que a gente fez. Foi basicamente pegar o final da frase e repetir. Só que com o ritmo expandido. Justamente para dar a sensação de que a música está ficando mais lenta. E está encaminhando para o final. Então vamos observar só essa finalização que é diferente da primeira vez. Ela acontece basicamente na primeira posição. E na última nota a gente vai para a quarta posição. E o motivo da gente querer terminar a nota Lá na quarta posição. É justamente porque a gente consegue acrescentar o vibrato. Então como é a última nota da música. É interessante fazer ela com o dedo preso. Não com a corda solta. Assim você consegue fazer um vibrato. E deixar ela um pouco mais bonita. Bom, então agora eu vou tocar uma vez a música inteira. Para você poder acompanhar aí com a sua partitura. Todos esses detalhes que a gente conversou aqui no tutorial. E aí Amém. 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 Bom, se você gostou desse tutorial, aproveita e deixa o seu like aqui embaixo, isso ajuda bastante a divulgar o canal. Muito obrigado por assistir e siga também o Tchelo Didático lá nas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram e Telegram do Tchelo Didático. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.